o salve salve galera mais um vídeo para o canal aí galera quem não me conhece ainda que tá chegando no canal agora jurassi arte de piá não vou pedir para você se inscrever no canal galera eu vou falar para vocês o seguinte acesse os vídeos da arte de piá se vocês gostarem do conteúdo que lá está vocês vão lá ó se inscreve no canal deixa o like compartilha ajuda a gente crescer aí como crescendo junto na verdade então vou mostrar para vocês a novidade de hoje e é simplesmente um novo material de trabalho né que eu tô adquirindo aí é a nova fase de filmagem né porque nós entramos na fase do verde agora né o verde tá intenso bem verdade tem uma roupa guile né a 3d muito boa por sinal e né vai chegar a temporada das secas e o contraste da caatinga irá mudar então para que acompanhe a essa mudança já tô me prevenindo para a próxima temporada então adquiri um material novo né vou buscar se encomendar hoje no correio já tá em meu irmão se Deus quiser logo lá vou tá apresentando para vocês aí vídeos com ela né no mato e tá aqui na caixa mas antes eu vou mostrar para vocês a guile e depois eu mostro a outra para vocês abraça aí galera vai acompanhando aí aí galera isso aí né esse uniforme aqui vocês já estão cansado de ver aí aqui aqui a filha fazendo vídeo com essa roupa né essa aqui é a chamada guile camuflagem guile muito boa muito boa mesmo contraste dela é muito perfeito para mata né calça né como vocês estão vendo aí a calça aqui e aqui e aqui e a jaqueta com a toquinha né vocês tem visto aí eu fazer vários vídeos com ela essa roupa aqui o tempo do verde o tempo do verde que nós estamos aí né então essa aqui é a guile camuflagem guile tá até aqui é arrancado aqui um pedacinho aqui eles costura aqui porque a arte de piada não para não galera é na mata direto mas é muito perfeito muito perfeita mesmo olha isso contraste de cor dessa roupa muito top muito top mesmo então tá aí para vocês a guile entendeu essa é a guile essa aqui é a novidade essa aqui é a que vai ser o material as próximas imagens eu vou ajeitar ela aqui depois eu mostro para vocês aí como ela vai ficar mas olha só a estampa dessa roupa isso é o contraste do verde para a entrada da seca né tá chamada roupa paisagismo muito boa e vou mostrar para vocês aí o resultado então tá aí galera essa aqui é a nova roupa da filmagem da arte de piada e já é para a entrada do verão aí olha só que coisa louca aí a estampa dessa roupa galera vem com touca também não vem com a não vem com a balaclava na verdade porque a balaclava é acessório e eu esqueci de falar sobre esse detalhe então é recebi a roupa sem a balaclava mais próxima remessa aí que vai vir algo parte de piada de novo né vai vir outro envio se Deus quiser a balaclava vai vir com certeza então essa aí vai ser a roupa e logo logo eu vou estar mostrando para vocês um vídeo topado aí no mato e essas como eu já mostrei para vocês aqui essa aqui é a guile né ela tem um capuzinho aqui também ó a toquinha e ela tem a touca também aquela também é de touca então essa aqui é para o tempo do verde intenso que a gente também enfrentando aí agora né essa é a 3d guile muito top e essa daqui é o material novo então é isso aí galerinha vai ter vídeo novo com essa roupa se Deus quiser logo logo vocês fica no aguarde acompanha os vídeos aí que vai ter vídeo testado e aprovado vocês podem ter certeza olha só esse é o material usado galera para mim tá fazendo a filmagem aí para estar postando esses vídeos para vocês aí ó então vocês fica no aguarde que logo logo vai ter vídeo galera show de bola e aí é isso aí galerinha ó e da perroxinha para fazer o contraste com a roupa e aí e aí então é isso aí pessoal como vocês viram aí né equipamento novo para as próximas filmagens né vamos entrar na fase aí da caatinga começando secar então é fica meio complicado você tá no meio da caatinga seca seca com algo verde né fica aqui meio estranho então essa nova roupa vai servir justamente para fazer o contraste da época né época seca roupa paisarismo para seca verde para época do verde então vocês acompanham aí ó vai ter vídeo logo 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 eu tô fazendo um vídeo testado aí você fica no aguarde tá certo vou acompanhando aí o canal aí galera deixando o like e vamos crescer junto um abraço para todo mundo aí cara de A a Z de zero a mil tamo junto misturado e dessa vez eu não vou esquecer não um abraço aí para o meu amigo Djalma cara o Djalma é um amigo cara que não perde um vídeo meu e sempre que eu posto um vídeo o Djalma se não é um o primeiro mas é um dos primeiros assistir o vídeo e deixar o like então abraço para você meu amigo Djalma e aos demais quem fazem parte da arte de Piau um abraço para todo mundo aí e fui e e e e